Moço, que bom que você chegou! Vai da minha frente, trometida! Esse táxi é meu! Mas o que é isso, moça? Eu pedi esse táxi há muito tempo, eu preciso ir atender uma paciente de emergência! Ô minha querida, eu não tô nem aí pra o que você tem pra fazer. Eu só sei que eu tenho horário marcado no salão e eu não vou perder o meu horário por causa de você, entendeu? Então, ó, dá licença daqui. Calma, gente! Vocês não precisam disso! Tá muito fácil de resolver. Vamos fazer assim. Eu vou levar vocês duas e aí vocês dividem o valor da corrida. Eu não vou dividir meu táxi com ninguém. Se ela quiser, ela procure outro, entendeu? E anda logo porque eu estou com o horário marcado no salão e eu não posso atrasar. Anda logo, me leva. Moça, você não tá entendendo, moça. Eu recebi uma ocorrência de uma criança que sofreu um acidente, moça. Eu preciso chegar lá a tempo, é uma emergência. Se eu não chegar lá a tempo, não sabemos o que pode acontecer com essa criança. Eu não tô nem aí se tem alguém precisando de você com emergência. Eu só sei que eu tenho horário marcado no salão e eu preciso ir porque eu não vou perder meu horário por causa de você. Dá licença. Moça, eu vou te explicar mais uma vez. É uma criança, moça, que está correndo perigo e você aí preocupada com o salão. E se fosse alguém da sua família, hein? Se fosse alguém, mas não é, entendeu? Agora me deixe em paz porque o meu compromisso também é muito importante. Se você quer tanto chegar nesse hospital, olha, pede outro táxi, vai de ônibus, vai de a pé. Ó, se vira, mas me deixe em paz, por favor. Tudo bem, moça, pode ir pro seu salão. Eu vou dar um jeito. Nossa, agora eu vou ter que chamar outro táxi. Eu não posso deixar isso acontecer. Moça, o que que você está fazendo? Me leva logo pro salão, nós vamos nos atrasar. Sai do meu carro, moça, agora. Moça, mas por que você está fazendo isso? Eu preciso ir pro salão, tem horário marcado, por favor, moça. Tá, vai de a pé se você quiser, mas no meu carro você não vai. Some. Não, moça, eu não preciso disso não, por favor, me leva em sério. Moça, eu não vou repetir, no meu carro você não vai. Se você quiser ir pro salão, você vai de a pé. Ai, não, eu não acredito que você está fazendo isso comigo, que você bate esse carro aí, ó. Some daqui. Moça, olha, eu vou te levar, você tem uma urgência, entra no carro logo, moça. Vai, vai, entra aí, vai, 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 que eu te levo lá. E olha, coloca os cintos aí, moça, que eu vou acelerar. Claro, moço, mas vamos logo, porque eles já estão me ligando. Alô, desculpa, é que houve um contratempo, eu pedi o táxi, mas a moça acabou pegando o meu táxi. Mas eu já estou chegando, vai fazendo alguma coisa aí, porque já estou a caminho. Tchau. Moço, por favor, anda mais rápido. Tá bom, moça, eu vou acelerar, eu te prometo que eu vou chegar lá o mais rápido possível. Confia em mim. Nossa, que não está pegando sinal. Que lugar estranho, eu vou guardar meu celular, vai que alguém pegue. Nossa, estou com uma sensação tão ruim, parece que algo está acontecendo. Prontinho, doutora, nós chegamos, boa sorte, que dê tudo certo. Muito obrigada, viu, moço, tchau. Vai lá, tchau. Oi, amor. Nossa, Helena, até que enfim você resolveu atender esse telefone. Ai, amor, é que eu estou num lugar estranho, sabe, não estava pegando sinal. Agora que o celular pegou, mas é alguma coisa? É sim, aconteceu uma coisa muito grave. Eu estou sem chão, eu estou desolado. A nossa filha, a nossa filha se foi. É o que, amor? Você está louco? Mas como assim? A nossa filha estava bem agora? A nossa filha acabou sofrendo um acidente. Ela caiu da escada, bateu a cabeça, ela foi para o hospital. Mas infelizmente, a médica não chegou a tempo. Aconteceu imprevisto, por causa de uma irresponsável que não deixou a médica entrar no táxi, amor. Eu não sei mais o que eu faço. É sério, amor. Eu não queria me enfrentar a nossa filha. E agora, amor? Este vídeo é uma reflexão para nos ensinar que a falta de empatia pode trazer consequências que nós nem imaginamos. E uma decisão errada pode trazer consequências terríveis. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? E essa mãe, vocês acham que ela merece perdão? Deixe aí seu comentário.